Vamos dar aqui início a mais um vídeo, desta vez vamos instalar a versão de Ubuntu na VirtualBox, portanto a primeira coisa que devem fazer é fazer download da versão de Ubuntu, portanto eu vou-vos mostrar aqui o site, portanto a primeira coisa que devem fazer era ir aqui a este site, portanto site oficial mesmo da Ubuntu e fazer o download da última versão para desktop, eles têm várias distribuições, pronto basicamente estão aqui já alguns requisitos mínimos para instalar esta distribuição, portanto fazem download do ISO e depois voltam à máquina virtual, portanto é isto que eu vou fazer agora aqui, vou dar aqui uma explicação como é que isto então se instala, portanto basicamente o que eu vou fazer agora é criar uma máquina virtual, portanto vou aqui a New, vou escrever ali Ubuntu, vou escolher um Ubuntu de 64 bits, foi a ISO que eu saquei e que tenho, next, vou pôr à volta de 3, também as diziam 2, eu ponho aqui 3, 3, as dizem lá 4, 4, pera lá vou pôr aqui 4, 4, 4, gigas de memória RAM, next, a seguir vou criar um disco rígido, virtual aqui, o disco que eles dizem que há à volta de 25 gigas, vou pôr aqui 25, criar, 25, que eu não tenho 25 terabytes, 25 gigas, criar, e agora o que eu vou fazer é ir aqui com o botão à direita, settings, ou ir lá em cima ao botão settings, é igual, e a hora que eu vou dizer é então onde é que está o meu ISO da minha distribuição, portanto neste caso eu vou aqui a storage, está ali empty, eu vou ali, choose a disk file, e eu tenho aqui a versão Ubuntu, portanto 64 bits, vou clicar nela, ok, já está, depois vou só aqui alterar aqui uma parte que é no system, vou desativar aqui a drive sketch, porque não faz sentido estar agora aqui, pronto, na prática isto já está, storage também já está, ok, e agora vou fazer então um start, está bem, clico ali no botão de start, ou o botão à direita, sobre aqui a minha distribuição, start e normal start, ok, vou então abrir, ele vai abrir, vou selecionar aqui então a ISO do Ubuntu, ok, start, vou pôr aqui um bocadinho isto maior, ok, pronto, ele vai começar então a fazer a instalação do Ubuntu, ele está aqui, portanto, está aqui agora a fazer a verificação, e vai dar início então à distribuição, à instalação da parte do Ubuntu, pronto, o Ubuntu já sabem que é um sistema operativo de código aberto, portanto, open source, como queiram chamar, ele foi construído, ou foi desenvolvido com base a partir do Linux, também, pronto, ele é baseado no Debian, na distribuição de Debian, utiliza a parte de gráfica GNOME, pronto, e basicamente é um bocado isto aqui em relação ao Ubuntu, pronto, também há a distribuição do Ubuntu para servidores, também, um Ubuntu server, permite instalar também na parte de servidor, isto para empresas, para nível empresarial, que em vez de ter o Windows server, posso ter um Ubuntu, pronto, isto é só para terem mais ou menos uma ideia do que existiu, ou existe, vai entre aspas, pronto, isto foi lançado mais ou menos em 2004, por aí, também à volta de 2004, pronto, de qualquer forma, é uma distribuição que podem testar, pronto, quem tiver computadores com algumas características de nível de hardware, hardware, não tão recentes, isto é uma boa alternativa para instalar numa máquina, porque depois, assim, a maior parte das pessoas utilizam é o Internet Explorer, ou acessam à internet, vá, e então, com esta distribuição, nós temos, por defeito, o Firefox instalado, vocês já vão ver daqui um bocadinho, mas também dá para instalar o Chrome, pronto, depois, para trabalhar, em termos de trabalho, acaba por ser uma máquina fiável, e é uma boa alternativa ao sistema operativo Windows, pronto, e tem aquela vantagem que não tem que pagar a licença, e acaba por ser uma boa alternativa. As pessoas não estão tão habituadas a trabalhar, mas hoje em dia, estas distribuições, antigamente, elas eram mais complicadas, mas agora não, agora elas têm um ambiente gráfico muito parecido com, 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 com a parte da, da, do trabalho em si, mas acaba por ser relativamente fácil. Ok, ele agora está aqui a, a abrir a instalação, depois vai ver aqui algumas opções, nós temos que, criar, ou, ou preencher, está bem? Pronto, na prática está aqui já, o ambiente de trabalho, portanto, a imagem de fundo é esta, está bem? Pronto, na prática ele está aqui a instalar, só esperar aqui um bocadinho, pronto, e o processo de instalação só se esperarem aqui em baixo, pronto, ele vai percorrer aqui estes tópicos todos, e vai pedindo aqui, portanto, neste caso, eu vou escolher a língua, vou instalar em português, está bem? Pronto, em português, e vou instalar um mundo, portanto, vou clicar ali, portanto, ele está português, instalar, esperar um bocadinho, pronto, isto é um processo relativamente fácil, está bem? é português, portanto, a parte do teclado, isto também está certo, está bem? Portanto, faço continuar, aqui, eu tenho várias opções, portanto, posso instalar normalmente, ou mínima, isto é, instala, aqui, se eu instalar normalmente, ele vai instalar estes utilitários todos, estão a ver? pronto, aqui é se eu quiser instalar alguma parte de atualizações e aqui também de outros drivers, se eu tiver, pronto, eu aqui, como a questão de como estou a instalar na máquina virtual, eu não vou instalar as atualizações agora, posso fazer mais tarde, vou instalar este processo normal, está bem? seleciono só esta parte aqui, faço continuar, e então ele vai agora dar início, ao processo da instalação, portanto, na prática, se repararem, está ali o navegador web, ele vai instalar o Firefox, utilitários é a nível calculador, a nível do GIMP, pronto, o software de escritório vai pôr o OpenOffice, está bem? mas depois podemos instalar mais tarde, essa parte, pronto, aqui neste caso eu vou apagar o disco, portanto, vou instalar tudo de raiz, está bem? instalar agora, e, ele diz que se continuar, escrever as alterações, continuar, está bem? portanto, abaixo são descritas, portanto, o que ele vai fazer, vai formatar, né? o meu disco, e vai criar as partições, neste caso, continuar, pronto, ele detecta que eu estou aqui em Lisboa, continuar, aqui, o seu nome, quem é? portanto, o nome do computador, o meu nome, portanto, eu aqui vou pôr, vamos imaginar que era uma empresa, uma pastelaria, 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 pronto, aqui, é óbvio que eu vou pôr pastelaria, eu vou pôr, umbuntu, isto é o nome, são os dados normais, o nome do utilizador, vamos imaginar que era pastelaria, está bem? até posso pôr aqui outro nome, e depois aqui, então põe a password, está bem? para, entrar no umbuntu, pronto, ele diz que é fraca, porque eu não estou a pôr aqui, passwords com características, nada, estou a pôr um password muito simples, pronto, aqui tem duas maneiras de entrar, iniciar a sessão automaticamente, ou pedir para pôr a passe, eu vou deixar aqui esta opção, pedir a minha senha, e vou continuar, pronto, ele agora vai então, copiar, portanto, é um processo relativamente simples, não é muito demoroso, comparado com o Windows, por exemplo, pronto, e acaba por ser uma boa alternativa, e podem ter isto na máquina virtual, no vosso computador, ou terem mesmo o dual boot, posso ter, se tiverem um disco relativamente grande, posso criar partições, e fazer o dual boot, isto é, quando arranco com o computador, escolherem, ou selecionarem, qual é o sistema operativo, que querem instalar, pronto, neste caso, podem ter uma máquina virtual, pronto, e podem para experimentar, e para ver se gostam, pronto, as máquinas virtuais, têm essa vantagem, se vocês repararem aqui, na minha virtual box, neste momento, tenho o 2019 server, 2010, o XP, o FreeNAS, e neste momento, estou a instalar, aqui também, o Ubuntu, portanto, quer dizer que eu tenho aqui, várias máquinas, pronto, reparem que eu tenho todas desligadas, porque, se eu tiver todas ligadas, o meu computador, não vai aguentar, em nível de características, não aguenta estar com as máquinas todas, a correr ao mesmo tempo, está bem, portanto, vocês aqui depois têm que decidir, quais as máquinas querem, querem, instalar, instalar, depois aqui, depois aqui, o que eu vou fazer, é nível de software, se vocês repararem, estão aí alguns utilitários, que são grátis, portanto, não são pagos, e pronto, essa é a vantagem, é que acabamos por instalar, o sistema operativo, com utilitários gratuitos, e, e, essa, esse é o objetivo, pronto, basicamente, é isso que está aqui a acontecer, ele está a instalar aqui o VLC, o Spotify, pronto, e etc, etc, portanto, basicamente, é isso que está aqui a acontecer, é agora aguardar, que ele finalize aqui, a instalação, isto agora demora aqui um bocadinho, mas, mesmo assim, é um processo, comparado com outros sistemas operativos, relativamente rápido, agora é só aguardar, pronto, ele está a instalar aqui alguns, pronto, isto é depois, vocês podem instalar mais tarde, outros utilitários, também, não têm que utilizar o que ele traz por defeito, ou o que ele vai ter por defeito, pronto, isto são alguns softwares, pronto, ele traz, por exemplo, o GIMP, que acaba por ser um software de tratamento de imagem, pronto, isto é que está incluído, o que é que suporta, pronto, isto tem aqui um Shotwell, que é nível de gestor de imagens, mas, pronto, isto é tudo programas open source, e que permitem executar algumas tarefas, e basicamente é isso, repararem lá na parte superior, ou seja, já tem aqui a parte da rede, tem a parte da placa de som, tem aqui o botãozinho, depois, para fazer o shutdown, na máquina, está bem, está bem, basicamente, não tem aqui algumas opções para nós, depois podermos trabalhar, pronto, a nível da web, se vocês repararem, ele vai instalar, então, o Firefox, a nível de browser, também, portanto, nós estamos habituados a trabalhar com o Chrome, se calhar, a maior parte das pessoas, ele traz o, por defeito, o Firefox, mas depois podem instalar, outro, outro browser, se assim, um itiner, está bem, não têm que utilizar só este, depois, ele também traz aqui o Thunderbird, Thunderbird, é basicamente, é um, é um software, para, para vocês, receberem, e mandarem mensagens, portanto, é um gestor de, de mensagens, de e-mail, é tipo o Outlook, lá, é o, temos comparado com o Microsoft, é uma alternativa válida ao Outlook, e, e, e funciona também muito bem, e, por aí, há empresas que utilizam, essa parte, pronto, só, depois a seguir, nós temos aqui o que é o LiveOffice, acaba por, por ser o, o software que ele traz, em alternativa ao Office 365, que é aquilo que, que se usa, também atualmente, a nível da Windows, portanto, esse aí é, é, é o que, é que normalmente tem, tem, se repararem, ele traz o LiveOffice, o Writer, que acaba por ser o Word, acaba por ser o, o equivalente ao Word, depois tem, o LiveOffice, o Calc, que equivale, ao Excel, da Microsoft, e depois temos aqui, o LiveOffice Impress, que acaba por ser, parecido com, com, com o nosso PowerPoint, se assim entender, pronto, na prática, ele está-nos aqui, só, a dar agora aqui, algumas alterações, reparem que ele está aqui, 135, portanto, está aqui a instalar, alguns softwares, portanto, ele vai, nós depois, eu já explico, onde é que a gente vai aqui, ver aqui estas opções, da internet, do Bluetooth, background, pronto, neste caso, dá para a gente, alterar estas definições, mais tarde, portanto, é só terminar agora, aqui o processo, ele agora está, só aqui a nível do hardware, está a configurar, as definições, normalmente, os drivers, e os computadores assim, mais recentes, à partida, o Ubuntu já traz os drivers todos, e, 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 à partida, não há problemas, mas, se houver, nós temos que depois também, que ir sacar os drivers, e instalar, mas, à partida, é quase tudo compatível, lá com o Ubuntu, e eles próprios, já trazem uma, uma, uma biblioteca de drivers, compatíveis, está a configurar o hardware, como está aí embaixo a dizer, e, executar, executar, remover os pacotes, eficazes pacotes, pronto, ele agora já está a finalizar, e, entretanto, já podemos, já estão a entrar, no sistema operativo, instalado, portanto, ele só está aqui, a remover agora, aqui os cheiros de instalação, e, esse aqui, já, já vamos entrar, então, no sistema, só guardar aqui, mais um bocadinho, pronto, isto é normal, instalações, tem, levam o seu tempo, portanto, mas, ok, agora, agora, a correr, vamos lá ver, estão a ver, que, que, é um, uma instalação, relativamente fácil, portanto, em termos de, de dificuldade, de grau de dificuldade, podemos considerar, relativamente simples, só, só, agora, aqui, terminar, ele está quase a terminar, aqui, agora, vamos ver, como é que isso é, para, está quase, instalar o sistema, finalizar, se reparem, como eu tenho o computador ligado à net, estão a ver, há aqui alguns pacotes, que ele está a ir buscar, à internet, portanto, e está a fazer, a sua respectiva instalação, de qualquer forma, está quase mesmo, a terminar, agora, está só a descomprimir, podiam instalar, noutra língua, também, se assim o entendesse, normalmente, o pessoal até, costumou instalar tudo em inglês, pronto, a vantagem é que depois, a nível de inglês, vocês têm muito mais suporte, a nível de ajuda, a nível de manuais, portanto, sai sempre, em primeiro, sai sempre em inglês, e depois, nas outras línguas, portanto, é normal que depois, a nível de suporte, e nas empresas, a nível de servidor, normalmente, instala-se, sempre em inglês, está bem, por uma questão de, de, de facilidade, depois, a nível de suporte, a nível de questões, e dúvidas, pronto, hoje em dia, com a internet, é fácil, termos alguma ajuda, online, porque algumas das dúvidas, que nós, ou alguns dos problemas, que nós, possamos ter, se calhar, já existe, muita gente também, com esse tipo de problema, e com a solução, disponibilizada, pela, pela internet, uma vez, então, se ele acaba, de instalar, pronto, isto é distribuição, não é um bunt, como é, como é uma distribuição, open source, é normal, que, que seja desenvolvida, por várias pessoas, depois, é óbvio, que isto vai, vai, vai tendo várias versões, isto está concluído, eu necessito, reiniciar, portanto, eu preciso reiniciar, só a máquina, a partir de agora, vou só, aqui aos devices, optical, vamos lá ver, se ele arranca, vou tirar aqui, o, um bunt, está bem, fui ali aos devices, fui só, ok, you like to force injection, vou cancelar aqui, vamos lá ver, se ele, vai lá ou não, se não, tem que lá, ir voltar a pôr, aqui um bunt, mas já lá está, vamos lá então, reiniciar, vou só reiniciar a máquina, também novamente, vou ver, ela já está aqui, outra vez, e, é esperar agora, que ele vá, vai entrar, agora aqui, eu vou fazer enter, está bem, eu aqui já tirei, o, o ISO, de um bunt, pronto, ele agora, vai entrar, vai iniciar, a máquina virtual, está bem, portanto, é relativamente, simples, vocês repararem, deixa-me só, aqui abrir a máquina, ele está, está bem, vocês vão ver aqui, portanto, ele está, só centrar aqui, um bocadinho a janela, portanto, ele está a iniciar, agora, a próxima vez, que eu entrar, é a primeira vez, eu vou ter que pôr, a password, está bem, ele vai entrar com o Jalves, foi o utilizador que eu, que eu criei, e a password, depois, vou ter que pôr, de acordo com aquela, que eu defini, durante a instalação, vamos lá, a ver se ele abre aqui, já, vamos ver se ele abre, pronto, isto como é a primeira vez, é normal, que o processo, seja mais demorado, um bocadinho, está bem, mas, nada de, nada de, de muito extraordinário, agora, esta parte já está, portanto, pastelaria, neste caso, era o utilizador, eu tinha falado no Jalves, mas não, foi a pastelaria que a gente criou, a password, eu vou pôr aquela, que eu criei lá, do outro lado, ok, e agora, ele vai entrar, no sistema operativo, se vocês repararem, portanto, ele está aqui, só, a carregar aqui, a nível do profile, deste utilizador, mas, na prática, ele vai entrar, ele vai entrar, no Ubuntu, portanto, está a carregar, pronto, basicamente, ele tem aqui, uma série de coisas, também, associa as suas contas, pronto, eu vou ignorar, esta parte, inicial, pronto, aqui também, vou ignorar, fazer o seguinte, pronto, aqui, se querem, esta parte, pronto, ele vai dando aqui, algumas respostas, não enviar informação, serviço de localização, isto é, se querem mostrar a localização, faço o seguinte, pronto, estar pronto a seguir, pronto, neste prato, que reparem, que isto são, são os aplicativos, que ele já vem, portanto, se repararem, ao contrário do Windows, esta distribuição, já traz aqui, alguns softwares, já pré-instalados, e gratuitos, por exemplo, o GIMP, também o OBS, para fazer gravações, de ecrã, por exemplo, concluído, e pronto, basicamente, já dou, por concluída, a instalação, basicamente, aqui do lado esquerdo, vocês têm aqui, as aplicações, mais rápidas, aquelas que podem usar, mais rapidamente, portanto, tem ali, o Firefox, eu aqui, não vou instalar agora, lembrar mais tarde, porque é a hora de teto, é que temos atualizações, para fazer, portanto, eu posso vir aqui, abrir o navegador, do Firefox, e ele vai abrir o browser, e eu posso aceder, à internet, via, via browser, neste caso, o Firefox, também o Thunderbird, para alternativa ao Outlook, isto é, é o setor de fecheiros, acaba por ser o setor de fecheiros, portanto, se agora vier ali, acima, já ponho ali, por exemplo, Google, Google.com, pronto, se eu abrir, você não vê que ele está a trabalhar, portanto, está a funcionar, pronto, aqui é o LibreOffice, portanto, se eu clicar, está bem, eu tenho aqui, as aplicações, portanto, ele vai abrir o LibreOffice, eu vou fechar só aqui o browser, para não ter aqui, muita coisa aberta ao mesmo tempo, está bem, eu vou só fechar, fechar separadores, portanto, se eu clicar aqui no Writer, vocês vão ver que ele vai abrir, está bem, pronto, acaba por ser, parecido com o nosso, Office, mas ele depois detecta, se há mais versões atualizadas, se não há, depois permite atualizar, pronto, na prática, se eu clicar ali, mostrar aplicações, vocês conseguem ver aqui as aplicações todas, está bem, que vieram já instaladas, depois, outra coisa engraçada, é cá em cima, vocês podem vir aqui, e tem, portanto, eu tenho a ligação por cabo, está bem, a ligação de rede, neste caso, mas posso vir aqui, definições, e vai abrir agora aqui, uma janela, nova, onde eu tenho aqui, a minha parte de rede, está bem, está ligado, está bem, pronto, aqui, Prox, quer, Bluetooth, fundo do ecrã, dá para alterar também, aparência, está bem, pronto, isto são algumas, algumas opções, que vocês podem, aqui ver, em termos de, de alterações, que podem fazer, nesta, nesta distribuição, pronto, aqui em cima, após quiserem, também podem procurar, está bem, contas, portanto, se eu escrever contas, está bem, posso ir ali, estão a ver, se eu vier ali, conectividade, cor, estão a ver, isto aparece logo aqui, uma série de, de opções, e, e vocês podem vir ali, estão a ver, utilizadores, depois estão aqui, os utilizadores, estão a ver, posso perfeitamente, alterar, pronto, isto depois vocês, se andarem a subir e descer, não é, aqui no elevador, vocês têm aqui, uma série de opções, e que podem perfeitamente alterar, e é friendly, portanto, eu acho que isto é relativamente simples, não é nada assim, muito difícil, de, de vocês, poderem, mexer, digo eu, está bem, é só uma questão daqui, de, de opções, pronto, aqui é a parte do som, mas isto também toda a gente já sabe, aqui é a placa de rede, pronto, aqui depois era a data, está bem, pronto, basicamente, um bunto, é uma questão de opção, é uma boa alternativa ao Windows, está bem, pronto, espero que tenham percebido, esta parte, está bem, vou só fazer aqui agora, desligar aqui, a minha máquina, está bem, portanto, posso suspender ou desligar, neste caso, vou desligar, e dou por terminada, então, aqui esta explicação da instalação do buntu, e aí, Obrigado.